Bom, eu tô até nervosa aqui, né? Que a gente já tinha marcado de conversar aqui com o Rony George, né? Que, enfim, é uma artista incrível, responsável. A gente vai falar já por tantas coisas que a gente vê bonitas aí pelo Carnaval. E aí veio a sumidade aqui ao lado, né? Que é Jota Cunha pra falar com a gente. E ele que representa tanto essa plástica africana no nosso Carnaval. Então, praticamente o pai de tudo isso aqui é uma grande responsabilidade, né, Jota? Perfeito. Boa tarde a todo mundo, todos. Viva o planeta do Carnaval, somos nós. Tinha que estar aqui você hoje, né? Muito obrigado. É uma coincidência, né? Eu vim ver uma conferência do meu querido Pedrinho Rocha, né? E do homem lá do Caprichoso, do que eu gosto muito de ver. E aí o Rony me pegou, oportunamente estou aqui. E o Rony ingressou agora pela Altivis, né? Isso que é um braço justamente da Abramos que representa as artes visuais, né? Na verdade, eu tenho sorte de ter encontrado o rei, né? Pois é, ele agora só fala no Jota Cunha. É, ele é meu mestre. Eu trabalhei muitos anos com ele como assistente, fazendo as coisas do Ilê. E, por conta disso, eu entendi as artes visuais dialogando com a música. E não por acaso, eu me aproximei dessas questões dos direitos autorais de artes visuais apresentados por Beto Santana, que é a de música que me apresentou ao querido João Portela. Ou seja, os caminhos estão ali, fazendo os mesmos movimentos. E esse diálogo e a importância das artes visuais para o Carnaval, que é, sobretudo, reconhecido pela música, a gente, às vezes, não percebe. Mas, por exemplo, encontrei o rei, o mestre das artes visuais. Eu tenho que chamá-lo para ele me dar uma moral. Porque falar depois de Pedrinho é um perigo, né? Então, eu falei, eu vou chamar alguém para me proteger. Mas ele é o mestre, então. Agora, uma coisa que eu acho muito importante é que nós, artistas, de um modo geral, nós somos muito protegidos no que nós fazemos de obra. Daí a importância da Abramos, daí a importância da Altivis. Porque nos protege, porque, de um modo geral, a gente tem as paixões. Mas tem uma coisa que é o negócio das artes. E eu acho que a Abramos, a Altivis, protege o artista neste lugar. E esse tipo de artista tem um lugar mais do que cativo nessa música baiana, no Carnaval de Salvador. A gente, inclusive, eu acho que o Jota pode falar também sobre isso, porque é precursor nisso tudo, a importância da comunicação visual também do Carnaval. A gente vê ali as fantasias, a gente vê toda uma identidade visual associada aos temas, às músicas, à proposta do verão. Como foi que você se inspirou inicialmente para fazer essa conversa entre as artes e a música, por exemplo, Jota? Olha, falando ainda da Abramos, eu acho que é um ato de contemporaneidade, de convocação e de dizer que os artistas têm toda uma forma e um potencial de conduzir a sua obra mais justamente. Agora, eu comecei a fazer as coisas antes dos anos 80, no século passado, embora eu tenha apenas 18 anos agora. Então, tudo isso era um desafio, porque quando eu comecei a fazer o Iliaê, por exemplo, eu já tinha todo um formato de experiência internacional, porque eu fazia os grupos que viajavam para representar o país nas culturas populares do Nordeste do Brasil. Era o Viva Bahia, que é um pioneiro no Brasil, era o Lodo Maré, ficou famoso internacionalmente, e outros grupos que eu fazia cenários, figurinos, essa visualidade toda. A composição gráfica ainda não era tão desenvolvida, não existiam ainda as redes nem nada. Então, foi paulatinamente se desenvolvendo isso. Hoje, por exemplo, eu estou recuperando coisas que eu fiz no século passado e dando como novas. Eu estou assumindo ali uma assinatura nova desses trabalhos. Recentemente, eu fiz os cartazes que eu fiz nos anos 70 para a Serra da Barriga, no Parque Nacional Jubi dos Palmares, que é uma coisa inédita. E esses cartazes foram todos reproduzidos agora em Fine Art, que é uma tecnologia nova, e dá-lo de presente para as prefeituras de Alagoas, para as universidades de Alagoas, para as comunidades vivenciarem isso como um aparelho de informação nas suas paredes, que são esses cartazes. A identidade também, né? Toda uma identidade por trás. O tempo inteiro que eu trabalhei, trabalho com a cultura africana aqui na Bahia, e de certa forma no Brasil, porque eu já faço coisa para fora, é dentro do sentido de uma arqueologia, de uma antropologia identitária com uma questão tecnológica baseada já na semiótica das coisas. Porque se você não estudar, se você não tiver esse discernimento antropológico das coisas, de forma até natural, não se faz, não se tem conhecimento, cria-se alienações. Para se fazer o trabalho direito, tem que se estudar, e muito. Nós temos que ser embaixadores da questão gráfica. E isso é que faz a identidade do país. Está vendo? Duvido que você sabia que existe todo esse estudo e tudo isso por trás, e protegido agora, especialmente pela Abramos. Lembrando aqui, a única associação, né, que contempla as várias linguagens artísticas através de braços como a Outvis. E eu queria ver com o Jorge isso. A gente falou tanto do Ilê, você participou disso. E também do cortejo. É, exato. É, sim. Na verdade, dentro da história da estética visual do Carnaval, eu fui forjado pelo rei J. Cunha. E por conta de um trabalho como assistente dele durante muitos anos, eu passei até a autonomia para criador, quando dividi criações com Alberto Pita para o cortejo afro, e depois desenvolvi outras coisas, já assinando, figurinos, etc., como o Blau Colodum, esse ano, que foi uma criação minha a partir de uma provocação, mas eu que fiz a cenografia do Holodum. A África também, né? A Copa? Fiz a Copa do Mundo da África, em Soweto. Mas, assim, ouvindo o J. Cunha, eu fico com vontade só de ouvir. Pois é. Não quero falar mais. Ele está pouco aqui. É, exato. Ele está tão tímido. Eu acho que essa oportunidade, assim, da gente ouvi-lo, nessa especificidade que a identidade visual do Carnaval, e falarmos de direitos autorais, de artistas visuais, de música, etc., é uma oportunidade luxuosa. Eu estava falando, assim, e tem uma coisa que é uma característica desse desenho que se faz de hoje, que é Pedrinho da Rocha, um mestre também, dialoga com outro universo do Carnaval. Então, ter a sorte de ter J. Cunha dialogando com o Carnaval, também de outro universo, porque o Carnaval da Bahia, inevitavelmente, é a celebração do que é diverso. Queria agradecer demais essa passagem de vocês aqui pelo nosso talk show Abramos, e desejar mais sucesso ainda, e que contem com a Abramos para o que precisarem, nesses termos de proteção às artes de vocês. Muito obrigado a João, a Érica e a toda a equipe que está envolvida nesse projeto, nesse processo e nessa apresentação. É uma honra para mim ter estado aqui falando essas coisas, e nós tivemos a sorte de J. Cunha estar presente para garantir que a gente está, de fato, envolvido com coisas muito importantes, que é, sobretudo, o diálogo das artes visuais, com tudo que representa o Carnaval da Bahia. Para mim é uma honra, eu que agradeço. A gente que agradece. Obrigada, obrigada por essa honra. J. Cunha, até a próxima. Sucesso. Senhores ouvintes, querido auditório, meu cordial, muito, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, dizendo que a contemporaneidade jurídica está na Abramos.